Olá pessoal, tudo bom? Bom, em geral eu mando um e-mail desejando felizes festas para todos vocês, mas dessa vez, como nós passamos mais de um ano por aqui juntos e com a companhia de vocês, desejo felizes festas para todos, para vocês agora, meus amigos, para meus amigos, para minha família, e a mensagem para vocês, para quem está aí tentante, que estava sempre me acompanhando, que me acompanhou durante todo esse ano, é que mantenha essa esperança, eu sei que são fases difíceis, muito quem estão tentando formar uma família, tem momentos difíceis, mas esse final do ano, às vezes, ajuda para a gente estar juntos, estar com os queridos, estar com nossos pais, com nosso parceiro, com nossa parceira, e isso, às vezes, vai nos dar para renovar essas esperanças. Para vocês que precisam, que às vezes estamos tentando desistir, e como eu sempre falo, a principal causa de não conseguir é desistir. Então, desejo umas felizes festas para vocês, espero que estejam todos com muita felicidade, e persista, persistência, muita esperança e coragem para poder continuar esse caminho, é muito importante. Eu mando um abraço gigante para todos vocês, aí estou vendo agora muita gente, já faz tempo que não estou aqui com vocês, estou com um pouquinho de férias, descansando um pouco desse ano, que foi muito importante para a gente. e um abraço para Flávia, Marcela, obrigado, Vanessa, Aninha, Ana Paula, Cristiane, Wilma, bom, muita gente, Thalita, um abraço, a Luana também, que está aí, Priscila, Marcela, muita gente, Jack também. Um abraço para todos vocês, muita esperança, descansem esse final do ano, eu estou aqui tentando descansar, já no começo de janeiro, vamos estar juntos de novo, juntos de novo, e com muito, muito, muito trabalho. Graças a vocês, um abraço grande, e como sempre, até mais, felizes festas, tchau, tchau. Tchau, tchau.